Como corrigir o auto-uso de memória e CPU de notícias e interesses no Windows? Vamos lá? Primeira coisa, a gente precisa atualizar o nosso sistema. Vamos aqui no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, Windows Update, verificar se há atualizações. Outra dica, desative notícias e interesses. Aqui na sua barra de tarefas, clique no botão direito, notícias e interesses e desligar. Outra dica, desative notícias e interesses usando o editor de política de grupo. Lembrando que esse editor de política de grupo não existe na versão home. Vamos usar o seguinte comando. Esse comando aqui, segure as teclas bandeira do Windows com a letra R. Bandeira do Windows com a letra R. Vai abrir para você o executar. Digite o comando e dê ok. Bem, vamos seguir aqui algumas etapas. Preste atenção. Ao achar notícias e interesses, preste atenção no que você deve fazer. Habilitar notícias e interesses na barra de tarefas, dê um duplo clique. Coloque desabilitado. Aplique e dê ok. Pode fechar isso aqui. Outra dica, desativar notícias e interesses usando o editor de registro do Windows. Olha, antes de a gente poder estar utilizando o Rigidit, vamos criar um ponto de restauração. Caso apresente algum tipo de problema, a gente tem um ponto de restauração anterior no qual o sistema está funcionando. Guia de pesquisa. Digite criar. Criar ponto de restauração. Se o disco está desativado, você vai clicar em configurar, ativar a proteção do sistema, aplique e dê ok. Agora clique em criar e digite um ponto de restauração. Aqui vamos usar o seguinte informação. Notícias e interesses. E agora eu vou clicar em criar. Aguarde o processo ser concluído em 100%. Ponto de restauração criado com êxito. Feche e dê ok. Agora vamos aqui na guia de pesquisa. Digitamos Rigidit e executamos como administrador. Agora preste atenção no que eu vou estar fazendo aqui. Vamos lá? Bem, é encontrada aqui a pasta. Vamos fazer o seguinte. Vamos precisar criar uma pasta com esse nome. No caso, uma chave. Aqui na pasta Windows, botão direito. Novo. Chave. Vamos digitar pelo nome. Olha aqui. Pronto. Aqui. E isso se você não tiver essa pasta disponível, tá? Se tiver, não crie. Agora se você não tiver, você vai precisar criar. No meu caso eu já tenho. Mas se você não tiver, você vem aqui em cima dessa pasta. Dessa pasta aqui. Botão direito. Novo. Valor. The Work 32 bits. E coloca por isso aqui, ó. Aqui dentro. Botão direito. Renomear. E coloca o nome. Como eu já tenho que ela está aqui em cima, eu vou apagar aqui a de baixo. Dê um duplo clique aqui nessa parte. E aqui, dados do valor. Coloque zero. E dê ok. É só isso. Feche o regedite. Menu iniciar. Clique aqui nessa parte. Desligar. E reiniciar. Voltando da sua reinicialização. Verifique se o problema é corrigido. E aí, tem dúvidas? Deixe no campo de comentário que eu quero saber a sua opinião. E aí, tem dúvidas. E aí, tem dúvidas. E aí, tem dúvidas. Obrigado.